Fala WebDarker! Hoje vou te ensinar como fazer livro para crianças de 4 a 10 anos e vender na Amazon ou em outra plataforma qualquer, pessoal. É muito simples. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer são os desenhos, obviamente. Vou apresentar para vocês uma plataforma 100% gratuita, sem limite de uso, pessoal. Por favor, esses arquivos gerados vão ser gerados no Google Colab. É só vocês digitarem esse endereço acima, vai abrir esta página, você vai clicar nesse botão Open Colab e depois vir nesse Start. Executar assim mesmo, nós vamos executar de um computador, um servidor e aguardar aqui, então, abrir o programa. Assim que completar, eu mostro para vocês onde clicar. Demora aqui uns 3 a 4 minutos, mas a vantagem, como eu disse, é 100% gratuita e a ferramenta é extraordinária. Vocês vão ver que show! São muitas opções aqui para vocês mandarem gerar imagens. Então, pessoal, startou aqui o programa, vai abrir para o final aqui, app sucesso. Você pode clicar neste link. Clicou no link, vai carregar o programa. Agora já é mais rápido, já está aberto. Nós já podemos aqui mandar, já gerar a imagem, mas eu quero clicar aqui no avançado para vocês verem as opções que temos. Temos diversas opções aqui, pessoal, de tamanho de imagens, de pixels aqui. Para esta imagem em si, nós vamos escolher aqui 1024 por 1024. Temos a qualidade Speed, que é um pouco mais rápido, vai gerar a imagem um pouco mais rápido. E a qualidade aqui, que seria o termo qualidade mesmo, será uma qualidade, assim, melhor, né, pessoal? Mas ultra realista. Mas para este fim aqui, o Speed já vai nos atender bem. Número de imagens, né? Aqui já vem como padrão o número 2, mas você pode aumentar. Vou colocar aqui 3. Aliás, vou colocar 4. Estilo, o cinematográfico é o melhor estilo, né? Um dos melhores estilos aqui, se a gente for pegar imagens mais realistas. Mas como é uma imagem para desenho, eu vou escolher essa digital arte. Mas nós temos aqui inúmeras opções aqui de estilos, pessoal. Então, depois, se vocês quiserem, eu faço até um vídeo explicando como funciona essa ferramenta aqui. Então, beleza. Agora, vamos colar aqui, então, o Prompt. Para este Prompt inicial, eu pedi aqui, ó. Página para colorir para criança, carro esportivo ao lado de uma bomba de gasolina simples, estilo desenho animado. Linhas finas sem sombra. Aí, eu vou copiar. Prompt em inglês. Vou colar. E outra coisa, aqui no Prompt negativo, eu não quero que a imagem venha colorida. Então, eu coloco aqui, cola, ó. E vou mandar gerar. Aí, é só aguardar a barra, né? Chegar até o final. E ele vai gerar, então, aqui, as 4 imagens ao qual a gente pediu, na proporção que a gente pediu. Então, pessoal, agora, aqui, ele já gerou, né? As 4 imagens. Infelizmente, ele gerou uma imagem colorida. Então, não vai ter como a gente usar esta terceira imagem, mas as demais a gente pode usar. Então, você clica e manda abrir uma nova guia. Para a gente salvar com uma qualidade melhor. Beleza. Aqui, agora, salvar como. Eu já tenho algumas salvas aqui. E eu vou criar, agora, uma de moto. Vou colocar lá no tradutor para vocês verem o que eu pedi aqui. Página para calorir, para criança, moto esportiva, BMW, né? O modelo da moto, Indian, Coldmaster, Honda Gold. E de alguns estilos de moto aqui. Vamos ver se ele vai fazer certo. E aqui, é vocês também usar, né? Você pode usar a sua criatividade, né? Pedir aqui para ele gerar a imagem ao qual você deseja. Muito bem. Já gerou aqui as nossas imagens. Agora, eu vou salvar. Muito bem. Agora, vamos abrir lá o Canva e criar o nosso livro para colorir. Neste caso, você vai vir aqui em criar um novo designer, né? Canva.com, criar um novo designer. Tamanho personalizado. Você vai mudar aqui de pixel para polegada. Esteinho aqui é polegada. A nossa imagem vai ser de 8.5 por 11. Peraí, faltou um ponto aqui. Criar novo design. E agora, é só subir as imagens que foram criadas. É, eu já tinha criado algumas outras imagens. Eu vou subir algumas delas. E eu recomendo que vocês façam, né? Que você faça aí de 20 a 60 imagens, pelo menos. Porque criança colore muito rápido. Então, assim. E sempre é uma página com desenho e uma página sem desenho. Isto porque, né? É frente e verso. Esse é o padrão aqui de revistas para colorir. Então, você vai subindo algumas imagens, né? Eu pedi também imagem na cidade, tá vendo? Eu só mudei de posto de gasolina para cidade. E tal. Eu já criei aqui 10, qualquer 10 imagens aqui, só para ilustrar mesmo, né? Mas você sabe que você tem que gerar pelo menos umas 20 imagens, né? De 20 a 60 imagens. Até mesmo porque a criança colore muito rápido, né? Depois disso, a gente vai salvar. Baixar. Você vai escolher aqui... PDF, né? Para impressão. E vai escolher as páginas, né? No caso aqui, está dando 19 páginas. Ó. Você pode deixar RGB ideal para uso digital, né? Já vai ser próprio aqui para impressão. Vou baixar. Aqui a gente já tem. Sempre uma página branca, que é o verso. Ok? Beleza. Agora a gente tem que fazer a capa. Para isto, você vai abrir o KDP. Cover Calculator. Vou deixar no link aí, ó. Só você entrar aqui, ó. KDP.amazon.com.com.br Cover-Calculator. Vai escolher aqui. Tipo, papel, se você quiser, pode traduzir aqui para português. Fica mais fácil. Ok? Capadura. O livro Capadura é mais caro. Outras proporções dele também são diferentes. Então... Vamos escolher essa primeira. Essa segunda opção. Papel aqui também pode ser esse preto e branco. Normal. Papel branco. De página aqui, da esquerda para a direita. Polegadas. Oito e meio por onze. Número de páginas. Vão ser... No caso aqui, o meu aqui vão ser vinte páginas, né? Mas no caso seus, é que vocês têm que calcular junto com a página em branco também. Ok? Vamos calcular aqui as dimensões. Está vendo? Ele já pede no mínimo vinte e quatro, pessoal. Então, vamos supor que o meu tivesse aqui vinte e quatro páginas. Vai calcular aqui as dimensões. E a gente vai pegar... De acordo aqui... Com essa medida aqui da capa completa. Que é dezessete ponto trezentos e quatro. Por onze e vinte e cinco. Agora a gente vai criar essa capa lá. No Canva, onze... Dezessete ponto trezentos e quatro. Vamos criar tamanho personalizado. Dezessete ponto. Trezentos e quatro. Ficou onze e vinte e cinco. Muito bem. Agora nós vamos fazer o download deste modelo aqui. De capa. E agora nós vamos levar ele lá. Para dentro do Canva. Ele já está aqui, né? Já importei ele aqui para dentro. Agora, para não confundir a gente. A gente vai pegar aqui um quadro. Um quadro preto aqui, ó. Isso aqui é a parte de trás. Vamos trazer até essa segunda risca aqui, ó. Segunda linha. Aumenta aqui um pouco. Aqui eu vou colocar ela preta. E aqui agora a gente vai mandar gerar uma imagem para a gente compor esse fundo de página. No caso, eu vou mandar gerar aqui três imagens da capa. Deixa eu ver como está escrita aqui. Está vendo? Aqui a capa já é colorida, pessoal. Então, vou copiar aqui. Vou juntar. Vou tirar o prompt, né? Agora eu quero uma página colorida. Alta qualidade. O estilo aqui também eu vou pedir o cinemático. Então, colar aqui e mandar gerar. Então, gerou aqui as quatro, as três imagens, né? Para este modelo em si, eu gostei muito desse carro aqui, né? Parecendo, sei lá, um Corvette ou coisa do tipo. Este aqui também ficou legal para uma capa de livro. Mas eu vou escolher esta imagem. Alvar guia, salvar. E aí agora... Vou soltar ela aqui em cima. Muito bem. Aqui a gente pode apagar. Então, agora eu tenho que colocar aqui a idade recomendada desse livro, né? Para quem que ele é. Para o público que ele é. Então, coloco aqui um ciclo, por exemplo. Diminuo. Trago ele aqui. Puxo um pouquinho, né? Posso colocar aqui. Idade recomendada. Só que tem uma coisa que ninguém fala, né? Este livro, vamos supor, se você for vender ele na Amazon, ele vai ser público dos Estados Unidos, pessoal, né? Na Amazon.com, por exemplo. E aí o pessoal está colocando em português. Já está errando aqui na criação do livro. Então, de cara, aqui você já traduz. Vamos colocar em inglês. Que é o correto. E aí, vou colocar aqui de 4 a 10. Agora eu só quero ver aqui se não está... A escrita, pessoal, né? Você clica em cima aqui da imagem principal. Vem aqui, ó. Em transparência. Diminui um pouco. Só para ver se essa escrita não vai estar passando nessa linha. O que estiver passando nessa linha aqui vai ser cortado na hora de imprimir. Ok? Então, só toma cuidado, né? Principalmente o que estiver escrito aqui não pode estar passando nessa linha. Então, aqui está tranquilo. E agora vamos dar aqui... Vou dar aqui um título, né? Por exemplo, aqui... Mundo veloz. Troca em inglês. Mundo. Veloz. Vou pegar um texto. Seria um título. Diminuir. Diminuir. Passamento entre linhas aqui. E a gente vai... Mudar aqui também o estilo da letra. Essa letra aqui, ó. Mais gordinha. E vou vir no efeito aqui também. Contorno. Colocar um preto. Um pouquinho. Só a espessura. Feche aqui. Colocar de amarelo. É um mundo veloz. Se você quiser colocar algum outro desenho na parte de trás, né? No caso aqui eu criei um livro, né? Com a capa preta. Mas você poderia colocar algumas imagens de carrinhos aqui, né? Só usar imaginação, né? Por exemplo. O que você quer é colocar algumas imagens aqui, ó. Fica legal também. Você pode colocar uma imagem aqui assim. Essas atribuições aqui pode tirar fora. A única coisa que tem que prestar atenção é não colocar nada aqui. Porque aqui vai vir um código de barra. Então não pode ter nada aqui. Ok? E após isso, né? Eu coloquei só mais ou menos aqui, né? Lógico que vai fazer um negócio melhor. Mais caprichado. Você vai salvar essa capa. Mesma coisa, né? Você vai escolher aqui baixar. Vai colocar em PDF para impressão. E vai baixar. Agora você tem seus arquivos todos necessários aqui para postar lá na Amazon. E aí depois é só subir o livro e a capa na Amazon KDP. Depois, se você quiser, eu posso fazer como você faz também para subir esse livro aí na Amazon KDP. Show demais, pessoal! É isso aí, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de se inscrever. Deixa o like. E até o próximo vídeo. Valeu!